Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e eu estou literalmente pegando XP da forma mais clássica e antiga que um ser humano noob pode fazer no Minecraft, que é matando monstros. Como vocês devem imaginar, eu estou tentando pegar aqui um level 30 para eu poder conseguir a tão sonhada espada com o loot 3, o que vai me permitir que eventualmente eu consiga fazer várias armaduras que eu quero ter no mod do Ice and Fire. Cadê os monstros dessa bodega velha? Porque eu vou precisar de muito escama para poder fazer armadura do bicho do mar, vou precisar de muito negócio da formiga também, vou precisar de escama de dragão pra caramba, então o looting com certeza é o encantamento que eu mais... Não explode! Ô filha da mãe, eu precisava da sua experiência, ô carambola, aí você me ferrou, mano. Mas enfim, galera, o que eu queria dizer é que eu vou precisar de looting pra caramba nessa série aqui, então é muito importante eu ter esse encantamento. Tá bom. Ô saudade que eu tô da minha farm XP lá do The End do Minecraft Origins, viu? Cês não tão ligado, meus amigos, cês não tão ligado. Eu peguei level 31 aqui, galera, e não 30, por quê? Porque eu acho que eu vou ter que dar um refresh nos encantamentos. Olha só, como a gente viu no último episódio, no level 30, a nossa espada vai pegar a Sweeping Edge em 3. Pode ser que a gente dê a sorte e também venha o loot 3 ou o loot 2, que também seria bom. Mas eu tô desconfiado que não, até porque no level 2 aqui, ó, já tá dando o loot 1. Então eu acho que não vai rolar. Então o que eu pensei? Como eu tô no level 31, eu pego um level pra poder gastar com algum item. Então tipo assim, eu posso pegar a pá, por exemplo, ó, dá uma eficiência 2. Eu posso pegar o machado, também vai pegar a eficiência 2. Entendeu? Aí eu gasto um levelzinho, vou continuar com 30 depois e posso dar na espada. É só pra poder dar um refresh no encantamento aqui mesmo. Entendi! Eu tava olhando as opções e o melhor mesmo é o arco. A gente dá um power 1, assim, básico pra ele, já é alguma coisinha, vai ajudar a gente. Aí a espada agora vai dar a loot... Isso! Vai me dar mais alguma coisinha? Aqui assim, já tá bom. Mas se puder me dar um sharpnessinho, um sweep edge, eu ia ficar feliz. Uai, tá bom, véi. Fire Aspect, Bane of Artropods 4 contra aquelas formigas lá. Vai ser bom demais, hein, vi? Eu preferi um sharpness pra essa série, preferia, mas não vão reclamar não, galera. Essa espada tá boa demais, véi. Contra aquelas formigas lá, vai ser muito útil. Então o que eu vou fazer agora, galera? Chegou a hora da gente voltar pra aquele deserto e pra aquele formigueiro que a gente viu no último episódio. Se eu for para... Era oeste, né? Era oeste, se eu não me engano. Eu acho que era oeste, onde ficava o deserto. Eu vou confirmar no Mani Atlas, mas a gente vai fazer a viagem, vai voltar pro formigueiro. E se tudo der certo, a gente vai conseguir bem mais. Inclusive, bem mais paradinho pra gente poder fazer a nossa primeira armadura mais boladinha. Deixa eu voltar aqui na nossa casa, pra eu já pegar as partes de formiga que eu já tenho. Que eu já tinha conectado algumas, não é verdade? Beleza. Aqui, ó. Eu sei que é arriscado eu ir sem proteção nenhuma de encantamento aqui na armadura. Mas eu vou tentar ir com calma, galera. Eu acho que se eu fizer tudo com calma, tipo, devagarzinho e ir explorando de boa lá os formigueiros, eu consigo não morrer terrivelmente. Aham. Estou andando há mais de dois minutos e até agora eu não me deparei com nenhum dragão, véi. Isso que eu chamo de sorte. Ficar vivo. É só eu não morrer. Show, galera. Chegamos aqui no deserto. Mais coelhos. Lembrando que eu ainda quero pegar o pé de coelho, galera. Eu só não tô dando sorte. Com essa espada. Pode dar certo, hein? Não, continua não dando certo, mano. Véio. Não. Não, não, não. Mano, minha parada não é com você, véio. Não. Sai. Já era. Ele já tá vindo já. Ele vai matar, véio. Não, véio. Não, véio. Não. Não, não é com você, véio. Sai. Nossa. Eu acertei ele. Eu dei um golpe no dragão. Nossa, sem chance, galera. Ah, não, véio. Que odd, mano. Que odd, véio. Eu fiz só do caminho pra... Mano, eu não era com você, véio. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. E o bom dessa espada, galera, é que ela tá sendo odd pra conseguir comida. Porque a carne vem bastante por causa do loot. E já vem aquecida por causa do fire aspect, véio. Ou, é só vitória, fi. Na carnificina do animal. Nossa, tadinho. Não faço isso na vida real, galera. Isso aqui é só uma representação errada da realidade. E quadrada também. Rapaziada, rapaziada. Eu vim aqui por um outro caminho. E olha que da hora, mano. Já tem umas formigas me esperando aqui, Zé. Olha, elas tão voando mesmo. Você quer que elas tão me procurando? Sai daí, hipogrifo. Eu vou chamar... Olha, os dois brigando. Nossa, tadinho de hipogrifo. Não mexe com o bichinho, não. Vem em mim, vem. Olha, ela nem mexeu, mano. Ela cagou pra mim, véio. Vem cá, fia. Isso, vem, vem. Eu tô chamando a sua atenção. Nossa, mas é um jegue mesmo. Pelo que eu nem tenho flecha, mano. Eu não vou matar ela, eu acho. Mano, tem dragão por aqui, véio. Ah, não, não, não. Não, não. Mano, será que eu consigo correr até a pirâmide? Corre pra pirâmide, corre. Não é possível que ele vai destruir a pirâmide do deserto. Não. Vai, 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 vai. Nossa, ele tá vindo, é muito... Quero matar o coelho pra ver se eu pego o pé dele. Mas não consigo. O bicho não me dá um dia de sossego. Essa porcaria, esse idiota. Esse bicho verde. Galera, o maior inimigo dessa série é o dragão verde. Olha, ele agarrou. Olha, ele tá bugadaço, mano. Beleza, rapaziada. Assim, eu acho que a gente conseguiu despistar o Mocolongo nojento. Fia da mãe. Agora, então, esquece aquelas formigas ali. Vamos tentar achar o formigueiro. Lá daquela vez, tinha dois formigueiros, rapaziada. A gente pode atrasar ele. Vem cá, coelho, vem cá. Eu quero o seu pé. Me dá o seu pé. Me dá o seu pé. Olha. Nossa senhora. Me dá o seu pé, vai. Me dá o seu pé. Mano, o cara não dropa o pé, mano. O que que tá acontecendo com esses coelhos do caramba, velho? Esse aqui é filhote. Esse aqui não vai... Não vou nem tentar matar, tadinha. É maldade. Tá. Vamos ver se a gente acha formigueiro aqui, galera. Tá difícil. Velho. Tem alguma coisa errada. Eu tô matando eles do jeito errado. Não é possível, mano. Eu tô matando mil coelhos e não dropa o pé, velho. Isso aqui é igual a cabeça do interesqueleto agora. Olha lá, mano. Eu não tô brincando, não, galera. O bicho simplesmente não dropa. Eu não botei hipogrip nessa série. Não bateu jeito. O filho da mãe não quer me ajudar? Ah, tem um ninho aqui de dragão. Daquele dragão verde. Que tabugadaço. Eu posso andar saquear ele pra ele aprender a parar de ser um trouxa. Tá ligado? Aqui, ó. De trouxa nessa série já basta eu. Aqui. Temos uma espada. Pegamos um ferro aqui. É, galera. Os loot desse lugar aqui, ó. Não presta, não. Tá ligado? Toma aí. Beleza. Ah, obsidiano é bom, né? Às vezes dá preguiça de coletar obsidiano. Então... Lá vem ele. Lá vem ele. Ele viu que eu mexi nas paradas dele. Ele tá vindo. Eu escutei o barulho. Nossa! Ele tá vindo. É muito. Ele tá com raiva de mim. Ele tá com raiva que eu roubei ele. Se ferrou, irmãozinho. Tem medo de você mais, não? Mentira. Tem sim. Eu vou dar o fora daqui. Eu também. Olha lá, maldito de olho, velho. Ó, eu achei o formigueiro, galera. Mas eu tô com medo, velho. Que que esse maldito tinha que avacalhar a minha gameplay, mano? Tava tudo indo bonitinho, mano. Que ódio desse bicho, mano. Que ódio desse dragão. Ó, vamos tentar explorar. Eu tive uma ideia meio maluca. Como vocês sabem? Eu acabo... Nossa, é um olho aqui no formigueiro e outro no dragão. Eu acabo agarrando na hora de descer esses blocos aqui. Na verdade, não na hora de descer, mas na hora de subir pra sobreviver. Mas ele tá parado lá. De boa, galera. Então o que eu pensei em fazer? Eu vou literalmente vim aqui, ó. E vou fazer umas escadas, tá ligado? De cobblestone. Ó. Que eu agarro na hora de subir, mano. Os bichos me matando. Aí eu venho aqui e faço aqui, ó. Calma. Fica aí, ó, seu jegueregunso. Nem sei o que eu falei, galera. Só pra variar. Beleza. Aí eu venho aqui. Pranque aqui, ó. Aqui já tá meio agarrado, ó. Aqui tá ruim. Ok, ok. Pera, calma. É o seguinte, ó. Vem aqui. Pam, pam. Tá difícil. Pera. Olha eu arrumando. Será que eu nem sei se tem bicho aqui? Olha lá. Eu ia fazer uma besteira. Não, tem bicho sim, mano. Nossa, eu não quero morrer, velho. Eu não quero morrer. Calma. Mano, isso aqui vai ser difícil demais fazer uma escadaria aqui, viu? Se liga só, galera. Matei uma formiguinha soldado. Me deu três Mirmex, meu amigo. Três Mirmex. Bom demais. O Bain of Artropos tá dando um couro nesses bichos. Se liga só. Eles vão vir mais aqui. Eu não quero enfrentar a rainha agora não, mano. Eu quero que venham os outros bichos. Fica aí, dona rainha. Não tenta brigar comigo agora não, que eu sou perigoso. Vem aqui, vai. Isso, boa, boa. Vem, filha da mãe. Cara, eu tô me sentindo no Erebus de novo, velho. Ó. O soldado que dropa. Olha lá, galera. Olha o dano que tá dando o Bain of Artropos. É o Erebus tudo de novo. Ai, eu matei o rei aqui agora. Ó, eu consegui. Temos treze. Mano. Eu consegui quanto? Consegui quatro. Sete. Sete com esses dois. Nossa, você tá doido. Ele tá bom demais. Ó, tem um bicho aqui botando um ovo nojentamente. Ah, esse aqui é o Sentinela, né? Pera, eu não... Calma, calma, calma. Eu não quero enfrentar esse bicho ainda. Calma. Não quero te enfrentar. Calma. Bate nele. Vem, 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 vem. Vem brigar comigo. Ah, veio o outro. Não, essa aqui é a rainha, mano. Você quer brigar comigo, né? Não é com você que eu quero mexer, não. Sai daqui, mano. Eu falei que ia fazer o trem com calma, mano. Anem. Eu não estou suportando mais. Mas calma, rapaziada. Com essas paradas aqui, ó. A gente tem treze. A gente pode fazer uma espada. Que não vale a pena, eu acho, agora. A gente pode fazer a armadura. Olha só. O peitoral dessa parada tá dando oito de armor. Enquanto o de ferro dá só seis. Tá ligado? Então a gente já pode fazer um peitoral aqui dessa armadura. Beleza. A calça. Ó, a gente consegue fazer um capacete. Ou uma bota. Calma. Vamos ver aqui. Quanto que o helmet dele tá dando? Pera aí, galera. Calma. Pera aí. Quanto que o helmet dá? Vamos dar uma olhadinha. Conferida. Quatro. Esse aqui tá dando dois. É. Não, o capacete é muito útil, mano. Nu. Você tá doido. Beleza. Vamos ver como é que é a armadura? Parece que eu passei cocô no co... Quê? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera. De novo, o dragão tá ali. Ó, ele tá vindo pra cá, mano. Eu já vou entrar aqui debaixo. Que ele vai tentar atacar. Beleza. O problema é que aqui, velho, se ela vir pra cima, eu tenho que sair fora. Porque não é com ela que eu quero enfrentar. Calma. Eu não sei se ela quer brigar comigo agora. Os sentininhos todos sumiram, velho. Tem uns bichinhos ali. Eu posso tentar passar pra lá? Calma. Será que ela vai tentar me atacar? Vai. Vaza, 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 vaza. Não rola, não. O problema é isso, ó. Formiga gigante de um lado. Dragão do outro. Eu tô bem demais. Vê que eu tô com três flechas, ó. Cala a boca aí, ó. Só. Bobalhona. Só. Bobalhona. Nossa, não. Sai, sai, sai. Tô brincando. Tô brincando, velho. Nossa. Ela tá subindo. Tá vendo? Isso tem que ter tudo errado, mano. Calma. Eu vou fazer uma trepa contra ela, ó. Ó. Calma. Nossa senhora. Deu uma rabada. Calma. Aqui, ó. Beleza. Me ataca agora, sua bobona. Aqui, ó. Beleza, ó. Vai. Me ataca aí. Eu também não consigo atacar ela. Deu errado. Deu errado. Não, meu Deus. Deu certo. Sei lá como é que eu consegui acertar ela agora. Vou acertar a última flecha nela, ó. Dei. Calma. Vamos comer a maçãzinha dourada, galera. Fica com uma vidinha extra, vai. Nossa. Matei. Eu não devia matar ela, não. Porque ela fica botando uns negócios pra nós. Mas eu vou reclamar. Você tá doido? Lógico que não. Agora. Nossa, ela dropou muita parada. Beleza. Uma calça. E uma bota. E aí, galera. Consegui um full set de cocô. Ó, mano. Na moral. Eu não tô inventando, não, mano. Parece que é as cagarreia, tá ligado? Olha. Tô buzuntado de cagarreia. Mas tudo bem. Tudo bem. Armadurinha pronta. Ó. Ainda tem sentinela aqui. Eu não preciso derrotar eles mais, não, pra ser sincero. Calma. Que isso, mano? Parece um porco morrendo. Olha. Essa biquinha tá maluca. Beleza. Ó. Ainda tem esses bichinhos aqui. Tá vendo? Essa larvinha que vai virar bicho depois, tá ligado? Tem ovo. Posso pegar um ovo aqui pra cuidar depois, que eu, né? Deixei os bichinhos tudo off, tadinho. E aí, aqui, ó. Eu acho que pra cá não tem mais nada. Onde é que foi parar as sentinelas, velho? Ah, e vocês me falaram uma parada interessante que eu não sabia, galera. Isso que é um ovo? O que que é isso aqui? Vocês me falaram... Não. Deserte, cocum. É. É uma espécie de ovo, casulo. Calma. Ué. Vocês me falaram que não tem como eu domesticar as formigas. Na verdade, tem como deixá-las neutras. Se eu der pra um formigueiro, o... Essa resina, eu acho, se eu não me engano. Interessante. Então, eu posso ainda fazer isso depois. Tipo assim, elas não vão me atacar, tá ligado? O que que eu faço com essa parada aqui? Será que tem alguma utilidade? Deserte, cocum. Eu achei interessante. Já tem um outro ali, mas... Vou continuar explorando aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Bom, galera. Conseguimos meio que derrotar a primeira dungeon. Pra quem tava morrendo pra todo mundo. Já é uma vitória, né? A gente tem uma armadura muito boa. Sério mesmo, velho? Sério mesmo, mano? Olha onde é que filha da mãe tá, velho? Ele só tava me esperando sair, mano. Eu tô falando com vocês, galera. O nosso arco inimigo da série é o Dragão Verde. Não é qualquer dragão, não. É o Dragão Verde, mano. Enfim, galera. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. O que que eu vou arrumar pra sair daqui? Eu não faço a menor ideia. Não pego o próximo episódio. A gente vai sair daqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Ah, velho. Tchau. Tchau. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Tchau. 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 Tchau.